Bom, aqui na delegacia especializada de furtos e roubos, por determinação do delegado Robson Celso Aranha, que deve assumir agora nestes próximos 30 dias a titularidade desta especializada, já que o delegado titular Nunes está em gozo de férias, vai a Recife, bom, aí é outro assunto. Mas o doutor Robson já determinou aqui ao pessoal, mesmo com as poucas condições que nós temos, vamos trabalhar. Qualquer queixa, tendo combustível e tendo viatura, é para trabalhar. Bom, índio, já conheço índio, de muito tempo, para aqui por favor, fica aqui, fica aqui, para você, beleza. Índio, você, são bem uns 3 a 4 índios, pessoas que utilizam esse apelido, você é índio de onde? Mãe Luísa. Ah, o índio de Mãe Luísa, você foi preso, autuado em flagrante, por quê? Porque eu estava embriagado, né, aí eu vinha, avalizo, né, abocri um filho, sabe que é do meu irmão que mataram, aí está sem leite, aí eu achei um pedacinho de ferro e tomei o relógio do rapaz, e a carteira eu corri, fui preso e estou aqui, né. Assalto. Mais um, mais um, não é? Um assalto, mas eu tenho fé em Deus, quando eu sair daqui, que eu não vou fazer mais isso não. Mas você já tinha tido outras passagens já, não é, não é índio? Aqui eu não tinha não. Luísa, plantão, e na quarta, e na plantão. Olha, meu irmão, qual o teu nome? Maximeão Nascimento, eu tirei um dinheiro do tio meu. Peraí, peraí, essa agora eu fui de lascar. Como é a história aí, irmão? Um dinheiro do tio meu. Quanto? 8,750. 8,750? Onde foi esse caso? Foi aqui em Natal? Foi em Alingapó. Não vai diga a porra. Você mora com ele, com o seu tio? Moro. Qual o nome dele? É Isidoro Ricardo Salles. Fica. Aí ele pegou, estava com o dinheiro guardado, e você deu vontade de ir embora. Para onde? Para a sul, para onde? É, ir embora. Imbora de Natal. Desempregado? Desempregado. Quantos arrombamentos? Nenhum. Assaltos? Nenhum. Bom, isso significa dizer que se seu tio retirar a queixa aqui, você pode ser liberado a qualquer instante. Você foi autuado em flagrante? Não. Não foi? Ainda vai conversar então com o delegado Robson. Não. Mas rapaz, tu tem coragem pra caramba. Se do teu tio, tu tiver essa coragem toda, imagina, pegar seu domingo, tu tirava também, não tirava não? Não, não pratico com ninguém, só de casa, ele só de casa mesmo. Na marca da exclusividade. J. Gomes para o programa Patrulha Policial. J. Gomes para o programa Patrulha Policial.